Eu gosto tanto dessa menina Ficou esquisito, eu fiz das tripas coração Tento ser compreensivo, faço tudo o que é possível Mas no fundo eu não entendo não, não, não Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral Bipolar é um transtorno mental, maníaco, depressivo Que causa muita infelicidade aos portadores dessa infelicidade Apesar dessa doença o tratamento é muito simples Mas é legal ficar ligado, porque os sintomas são diversos Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral Bipolar é um transtorno mental, maníaco, depressivo Que causa muita infelicidade aos portadores dessa infelicidade Apesar dessa doença o tratamento é muito simples Mas é legal ficar ligado, porque os sintomas são diversos Tem dia que tá bem, tem dia que não tá legal Tem dia que tá zen, tem dia que tá baixo astral Tem dia que tá bem, tem dia que tá baixo astral Ela é bipolar Ela é bipolar Ela é bipolar Ela é bipolar Enfim Tchau, tchau.